Hoje no ZW vai acabar contigo Hoje no ZW vai acabar contigo Hoje no ZW vai acabar contigo Toma vagabunda Toma vagabunda Se ela ver um fuzil, ela pisca Se ela ver o B.O.T. ela pisca Se ela ver um B.O.K. ela pisca Pisca, 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 pisca Hoje o Z.W. vai acabar contigo Toma vagabunda E aí, John Lowe? 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 Tô de sacanagem Eu vou botando pra mamar 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 De quanto faz a poluição Desse jeitinho, gostei que tu gosta Desenvolvendo caixota Descendo na minha piroca 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 Oh piranha Hoje eu tô louco de balão Se ela ver um fuzil Ela pisca Se ela ver um fuzil Ela pisca Eu vou botando pra mamar Tô de sacanagem Eu vou botando pra mamar Eu vou botando pra mamar Ele pinchando pra mamar Eu vou botando pra mamar Traquecendo na minha piroca Desenvolvendo cachorro Traquecendo na minha pirão Ô piranha Hoje eu tô louco de balão Já que eles subiu pra mente Eu vou te dar só empurradão Já que eles subiu pra mente Eu vou te dar só empurradão Já que ele sumiu pra mente, eu vou te dar só empurradão Piranhos, eu tô louco de balão Já que ele sumiu pra mente, eu vou te dar só empurradão Dei o estado da PS, tô mandando a porra do Ele é o filhão dos flutes que ele para pro bateria Ele é o filhão dos flutes que ele para pro bateria